Vamos chamar aqui a Camila Rodrigues. Eita, tô vendo que ela tá num lugar aí, né? A Camila está no setor Sítio Recreio Caraíbas, onde os moradores estão pedindo socorro. Eu já posso até imaginar o motivo, Camila. Exatamente. Vou pedir, inclusive, pro Samuel Dias derivar aqui pra mostrar pra vocês o estado dessa rua, a rua Jatobá, aqui no Sítio Recreio Caraíbas, aqui é a região norte de Goiânia. O pessoal de casa situar aí, a gente tá perto aqui do Orlando de Moraes, do Itatiaia, aqui também perto do Campo Samambaia da UFG, e a rua, desse jeito aqui, ó. Período chuvoso faz essas poças, essas poças acabam se acumulando aqui, a água acaba acumulando, e aqui passa muita gente, ó, Loares, tanto pra ir de um setor pro outro, quanto também pra ir pra um parque, que tem bem aqui perto. E aí o pessoal aí tem que enfrentar essa situação aqui. Inclusive, eu tô com a Brenda, que é moradora aqui da região, e ela tava me explicando que ontem o pai dela caiu de moto aqui, ele tava no escuro, eles precisam sair de madrugada, acabam aí, né, tendo a visão prejudicada, porque aqui, além da rua tá assim, não tem iluminação pública. Então, eles ficam com a visão prejudicada, e ele acabou caindo, né, Brenda? Uma situação complicada que tem dois anos já, ô Loares, que eles cobram providências, mas ninguém nunca veio aqui, né, Brenda? Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Não, nunca. A gente já fez várias reclamações pro CINFRA, CINFRA dá os protocolos, fala que vai mandar técnico, técnico nunca veio. E aí a situação só se agrava, né? Seu pai se machucou ontem, né? Sim, estragou a moto. Graças a Deus machucar, só alguns raladinhos, mas a moto estragou, gastou cerca de 300 reais. É só prejuízo. E pra gente chegar aqui, por exemplo, de manhã cedo, de noite, é muito perigoso sair de madrugada, igual minha irmã trabalha ali na UFG, ela tem que sair seis horas da manhã, às vezes cinco e meia, e ir até na avenida lá longe pra pegar o ônibus. Aqui, ô Loares, dá cerca de dois quilômetros de rua sem asfalto, porque ali, ó, que a gente já consegue ver o setor Orlando de Moraes, lá é asfaltado, ou seja, um trecho muito pequeno que prejudica aí, né? A falta de infraestrutura que prejudica muito esses moradores. Porque aí é assim, na época de seca, ataca a rinite de todo mundo, porque é um poeirão, né, Brenda? Eu mesma tenho uma rinite muito atacada. Qualquer poeirinha, cheiro forte, tá atacado. Meus irmãos também, meu pai. Todo mundo sai prejudicado e essa é uma questão de saúde, né? E aí na chuva, como vocês estão vendo aí, ó, começou a garoar aqui já, é lama, lama sal. A casa não para limpa nunca, né? Não, não. É, tem que passar pano e ir lá, ou se não, tacar água todo dia, porque senão não para limpa. O que vocês querem aqui, Brenda? Solução, né? Asfalto. Asfalto e iluminação. E aí, ô Loares, ó, aí pelas imagens do Samuel Dias, a gente consegue ver o trecho que tem asfalto e tem iluminação. Mas essa parte aqui, que tem várias chácaras, não tem nada. E aí, ô Loares, chuta quanto esse pessoal aqui paga de IPTU? Porque o IPTU, ele chega em dia, chega na hora e o pessoal precisa pagar. Chuta quanto eles pagam de IPTU aqui nessa rua, desse jeito e sem iluminação? Uns 20, 30 reais no máximo. Deveria ser isso, aliás, deveria ser isento. Eles pagam 5 mil reais, é isso mesmo, 5 mil reais. Ah, inclusive a Brenda me mostrou o talão agora há pouco, ou seja, o IPTU custa esse absurdo e zero de infraestrutura. Não, não tem infraestrutura nenhuma, não tem iluminação, não tem asfalto. Asfalto e a gente tem que pagar, porque se não pagar, vai o nome pro SPC e eles não querem saber, mas a conta chega, né? E aí, ô Loares, por exemplo, aqui tem a irmã da Brenda, ela precisa pegar ônibus. Aí você me explica como que ela vai andar por aqui às 5 da manhã, nessa escuridão. Inclusive, a Brenda estava me contando que ela já foi seguida por um carro aqui perto, ela teve que sair correndo, ou seja, insegurança pública, falta de infraestrutura. Entramos em contato com a CINFR, ó, vocês estão vendo aí o motociclista, ó, ele tem que fazer aqui, tem que tentar desviar, né, nesse morro aqui que sobrou pra não passar dentro dessa poça de água que vai se formando. A Secretaria de Infraestrutura mandou uma nota pra gente informando o seguinte, que até terça-feira que vem vai mandar uma equipe pra cá pra analisar a situação. Ô Loares, a gente vai continuar cobrando. Ó, o carro passando por aqui, ó, tem que passar devagarinho, porque senão estraga o carro. Inclusive, nosso carro da equipe de reportagem teve que fazer um desvio aqui dentro do mato, porque não dá pra passar. Aqui é bem complicado. E aí você não vai arriscar colocar o carro pra saber a profundidade desse buraco, né, Loares? Então a gente tá aqui cobrando, ó lá o pessoal, onde é que eles passam lá, ó. Tentando realmente sair e o carro estraga mesmo, né, Loares? Não tem como desviar aqui sem causar algum tipo de estrago, algum tipo de dano aí nesses veículos. A gente tá cobrando e espera que até terça-feira que vem, de fato, venha uma equipe até aqui, a Rua Jatobá, pra dar uma resposta pra esses moradores. Uma resposta que eles cobram há dois anos, o Loares.